Na verdade, assim, na quinta-feira da semana passada, recebi um convite para estar na CI e hoje então fui apresentado um documento para que eu desocupasse o imóvel em 96 horas. Mas nesse documento consta que, em virtude do conselho do telhado, até eles foram intimados, eu acredito que seja assim, pelo Corpo de Bombeiros, para fazer esses reparos no telhado. Então nesse documento consta que o período que o cinema ficará fechado é de quatro meses. Eu questionei que eu tenha uma programação em andamento, não poderia romper essa programação devido à multa que ocorreria devido ao cancelamento dessa programação. Então, assim, eu pedi um prazo até quarta-feira da próxima semana para que eu pudesse passar essa programação. O documento não foi assinado porque também não obtive um retorno de como vai se proceder realmente esse fechamento. Procurei a empleiteira que está fazendo os reparos e um dos funcionários me relatou que só vão mexer na parte do cinema a partir de janeiro. Então eu questiono, eu não sei o porquê de fechar agora, se esses reparos só vão acontecer em janeiro. Também é para se pensar, todo esse período que o cinema estiver fechado, como isso vai acontecer? Esse prejuízo que eu vou ter, isso aí vai ser reparado? Ou esse tempo de fechamento também será abatido no aluguel, será depois acrescido no final do contrato de vocação que eu tenho até o dia 31 de outubro? Então são questionamentos que eu faço. Mas ficou bem claro, assim, pela parte do empleiteiro, que não haveria necessidade nenhuma de fechar agora, porque esses reparos só vão acontecer em janeiro. Justo no período de férias, né? Exatamente, é justo no período de férias, estamos para receber equipamento digital, acredito que no final deste mês, ou no máximo até o dia 10 de dezembro, é um prejuízo. Então realmente, ficamos de mão atadas agora. O pessoal está nos questionando, todo mundo nos pergunta sobre o equipamento, a gente tem que dar N explicações, por outro lado fica esse impasse.